Olha que coisa horrível, em Ceilândia um feto foi encontrado por catadores de materiais recicláveis na esteira de separação da usina de tratamento de lixo próximo a QNP 28 do PSU. A suspeita é que o feto do sexo masculino e bem desenvolvido tenha vindo no lixo recolhido em Taguatinga, Águas Claras e Recanto das Emas. A delegacia da região investiga o caso. E vamos agora falar do caso Natália. A Corregedoria da Polícia Civil vai analisar o documento apresentado pela defesa da família da jovem que questiona a falta de acesso às investigações. Hoje o defensor público que representa o rapaz visto pela última vez com a universitária antes dela ser encontrada morta no Lago Paranoá afirmou que Natália estava bêbada e drogada. Ele também rebateu a suspeita de feminicídio e disse não saber se o jovem está em Brasília. Dez dias depois que o corpo de Natália Costa foi encontrado no Lago Paranoá, o defensor público de Wendel Yuri de Souza Caldas, jovem que foi visto pela última vez com a universitária, disse que ela estava há quatro dias sem dormir sob efeito de álcool e drogas. No dia 30, sábado, a Natália juntamente com as amigas fizeram participar inicialmente à tarde de um evento em um condomínio aqui de Brasília para a gravação de um clipe de funk. É o que foi dito. Nesse evento fizeram ingestão de bebida alcoólica. À noite foi para uma festa eletrônica e lá, segundo os depoimentos, a Natália e as amigas fizeram uso de êxtase. Wendel é o principal suspeito pela morte de Natália. Depoimentos e um vídeo revelam que o casal teria entrado no Lago Paranoá momentos antes da jovem desaparecer. Mas o advogado descarta as hipóteses de feminicídio ou de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. É algo que nós descartamos de plano, essa possibilidade. As declarações da Defensoria Pública foram dadas um dia após a advogada da família, de Natália, questionar a forma como o inquérito está sendo conduzido. Ela entrou com uma representação na Corregidoria da Polícia Civil, do DF, contra o delegado da 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte, responsável pela investigação do caso. Eu nunca tinha visto isso em 22 anos de profissão. Aí, a portaria do inquérito. Não tem número, não tem assinatura. Aí eu dei uma folheada e falei, mas delegado, esse aqui é o inquérito? Ah, é? Mas o inquérito não está autuado, não tem um número? Não. Falei, e o vídeo? O senhor me entrega uma cópia? Não, o vídeo está no Instituto de Criminalística. A Corregidoria da Polícia Civil do DF informou que recebeu a representação da advogada da família, da Natália, e que vai analisar o documento. O corpo de Natália Costa foi encontrado no Lago Paranoá, perto do Clube Almirante Alexandrino, no dia 1º de abril. No dia anterior, a jovem estava com um grupo de 10 a 15 pessoas num churrasco. A jovem teria desaparecido por volta das 6 horas da tarde. Até o momento, ninguém foi preso. A seguir, revitalização em quadras comerciais da W3Z deve durar até 90 dias. O Bando Cidade volta já.